Olha ela ali aparecendo, a Feixen, vai ser a terceira atleta a se apresentar e a Iana Ciculova da República Tcheca também está nessa prova, vai ser uma série bem dura. André, você falava exatamente da preparação das atletas brasileiras, o ministro dos esportes Romano Silva, destacou nessa última semana a importância desse projeto de apoio da preparação dos atletas para os Jogos de Pequim, tem todo um planejamento do Comitê Olímpico Brasileiro, com recursos da Lei de Incentivos Fiscais ao Esporte, vai apoiar aí um plano que completa, apoia 27 modalidades de 23 confederações, um apoio muito importante para esses atletas que se preparam para esses Jogos Olímpicos. Nós já tínhamos a Lei Aguinaldo Piva, que foi onde impulsionou a ginástica brasileira. A ginástica brasileira até então não tinha recursos e ela vinha lutando com muita dificuldade para manter seus atletas, para mandar seus atletas para as competições, muitas vezes era o próprio atleta que pagava para ir disputar um campeonato mundial ou um evento internacional. Depois da Lei Aguinaldo Piva, tudo ficou mais fácil, nós pudemos trazer técnicos estrangeiros, melhorando aí o intercâmbio técnico dos nossos treinadores, equipamentos importados, a criação da seleção permanente que deu todas as facilidades para as atletas treinarem, o salário das próprias atletas, que tiveram um incentivo maior para poder participar das competições, porque tinham aquela julga de custo e tudo isso favoreceu então a elevação do nível da nossa ginástica, resultando em ótimos, ótimos resultados internacionais para o Brasil. A Ciculova, Iana Ciculova da República Tcheca. A gente vê ali também a Fei Shen, que já ganhou um ouro hoje no solo. Essa é a Xiong Hong, da Coreia do Norte, e fechando a britânica Marissa Keane. Esse cavalo é igualzinho dos homens, só que um pouquinho mais baixo, um metro e dois, quer dizer, tem uma diferença da altura justamente porque as meninas são realmente um pouco mais baixas do que os homens. É verdade, é um cavalo dos homens, tem um metro e trinta e cinco, e das mulheres tem um metro e vinte e cinco. Olha ali, a colocação da prancha de impulsão, o técnico coloca ali, ele está ajeitando e colocando na distância correta. Cada atleta tem a sua distância da prancha de impulsão para o cavalo, e tem a sua distância também da corrida. São dois saltos, esse corredor aí tem aproximadamente vinte e cinco metros, e elas contam os passos para que justamente não haja um erro para saltar exatamente, chegar no último passo, saltar e conseguir a impulsão correta e o apoio das mãos no meio do cavalo. Primeiro a se apresentar, Ariela Kessler, da Suíça. Aí o primeiro salto da Ariela, é importante acertar os dois saltos. Faz uma reversão mortal para frente com meia volta. O valor de dificuldade do salto não é tão alto, mas ele foi bem executado, ela teve uma boa altura na segunda fase. Aí depois que ela toca no cavalo, ela sobe bem, a postura do corpo também é boa. Ela dá um passo na chegada para trás, agora, perde um décimo ali. Cada passo que a ginástica dá na aterrissagem, ela perde um décimo. A Lili entrou com as pernas bem juntas, isso é importante. Nós estamos vendo o salto de vários ângulos diferentes. E é bom porque dá para ver todos os erros também. Tem que ser dois saltos diferentes, com exercícios diferentes. É, tem que ser dois saltos com a segunda fase em direção diferente. Então, se ela faz o primeiro salto e na segunda fase ela tem a direção do exercício para trás, no segundo salto ela tem que fazer a direção da segunda fase do salto para frente. Agora, geralmente, quem tem um bom salto tem um bom solo, que é o caso da feixinha. É por causa da característica da prova, né? O salto tem uma característica onde a ginástica necessita muita velocidade, potência e explosão. Então, principalmente nos membros inferiores e para as acrobacias de solo também. Então, quem tem essa característica normalmente se dá bem nas duas provas. O segundo salto da Ariella também não teve um valor de dificuldade muito alto. Ela faz uma acrobacia no solo, é arrondada, faz um flick-flack para o cavalo e sai de mortal estendido com uma pirueta. Dá também um passo para trás na chegada. Durante a pirueta ela tem uma flexão no quadril. O corpo tchico está totalmente esticado. O quadril dela é fechado antes da aterrissagem. O braço um pouco flexionado no cavalo também. O código pede braços totalmente estendidos. O que, na minha opinião e biomecanicamente falando, é praticamente impossível isso acontecer porque o impacto nas articulações é muito grande. Mas isso é uma polêmica que a Federação Internacional tem que decidir. Se vai continuar com essa exigência ou se os braços podem flexionar levemente e os árbitros não tirarem nenhum ponto da atleta. A nota final dela é 14.075. Da Bielorrússia, Anastasia Marashkovskaia. Andada flick-flack na pirueta e meia. Já aumentou o grau de dificuldade em relação ao salto anterior, que foi realizado com uma pirueta só. A postura do corpo no ar é que não é muito boa. Ela tem as pernas um pouco cruzadas, relaxadas também. Ela flexiona a perna antes de chegar no solo. Vai perder pontos de execução. Separa a perna na primeira fase do salto. Um passo para trás na chegada. A altura, no caso dela, também atrapalha a altura dela, da atleta. Porque para você fazer essa volta, se você for uma atleta muito alta, você acaba tendo que pegar muita impulsão para poder fazer o giro em torno de si mesma. E sendo alta, complica um pouquinho. É verdade, diminuiu um pouco a velocidade de rotação da ginástica. Por isso que as meninas que praticam ginástica artística, elas são mais baixas não porque praticam a ginástica artística, mas é porque as menores, as ginásticas mais baixas, têm mais facilidade. Então, os técnicos normalmente selecionam essas atletas. É o biotipo mesmo que se destaca. Exatamente, para o treinamento. A nota da primeira, 14.575, o primeiro salto. É, foi boa essa nota. Agora ela tem que realizar um salto cuja segunda fase seja para frente. Vamos ver o que ela vai fazer? Aí está. Ela faz uma reversão mortal para frente. Na posição carpada, que é essa posição que o quadril está flexionado. Dá um passo para frente. Agora, o valor do salto não é muito alto. Isso é um salto relativamente simples. Os ginastas infantis hoje realizam esse salto. A nossa maior saltadora é a Laís, André, não é? Agora já superada pela Jade. Até então, tinha um desempenho muito bom e a Jade conquistou seu espaço. A Jade deu um show, né? No pano americano, aquela rondada flick-flack, duas piruetas e meia, eu me desesperei. Eu falei, nossa, perdi as contas. Quantas piruetas fez a Jade? E tanto é que os árbitros nem consideraram tantas piruetas. Deram uma nota menor para ela. Aí o Oleg ou a Irina... A interpretação é complicada, né? É verdade. Interpretar, cada um tem uma interpretação mesmo. E aí eles deram uma nota menor para ela. 14,037. Uma nota mais baixa do que a Ariella. Agora. A fera. Feixeng. Ela ficou em primeiro salto na Copa do Mundo de Xangai esse ano. E já ganhou um ouro aqui no solo. Primeiro salto da Feixeng. Mandada flick-flack, dupla pirueta. Na segunda fase do salto. Um salto belíssimo, muito bem executado. Uma postura muito correta. Difícil tirar pontos desse salto. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum erro aí. Você que está assistindo, achou alguma coisa tirando aquele pezinho ali para trás. Eu não vi praticamente nada. Um leve afastamento de pernas na entrada. Agora de trás dá para ver. Exatamente. Separou um pouquinho. Um pezinho para trás ali na chegada. E uma leve flexão do quadril antes da hora. É, a gente tem realmente um bom desempenho nesse primeiro salto. Vamos aguardar o que ela vai trazer no segundo salto. 15,325, uma boa nota do primeiro salto. Vamos acompanhar o segundo salto. O primeiro salto da Feixen já foi sensacional. Olha, ali no placar ela colocou 5,6, que é o salto que ela pretende realizar, o número do salto. Ela faz rondada, meia volta, mortal para frente com o meia volta estendido. Muito aplaudida. Como é bom competir em casa e competir bem, né? Se apresentar bem. Você falava que aquele número que elas colocam ali naquele painelzinho é exatamente o número do salto que ela vai apresentar. Tem que ser dois saltos diferentes. Que técnica, Vanessa, apresentou a Feixen. A meia volta para o cavalo muito correta. O mortal na posição do corpo totalmente esticado, demonstrando a postura esticada no ar. É um salto que tem um valor de dificuldade muito alto. Belos, dois saltos muito bonitos, muito bem realizados, com uma postura muito boa. A técnica apresentada também foi muito boa. São dois saltos para cada nota final. É a média entre esses dois saltos. 15,150 é a nota mais alta até aqui. Segunda nota mais alta é da Ariela Casley. Vamos acompanhar a atleta do Canadá, Christina Vaclav. A gente viu aí que a Feixen acabou de fazer um salto com duas piruetas na segunda fase. E a Christina, ela apresenta apenas uma pirueta. Isso quer dizer que o valor de dificuldade do salto dela é menor. E ela ainda tem alguns erros de execução. Ela afasta muito as pernas na primeira fase do salto. Quando ela vai colocar a mão no cavalo, agora, separou bastante. O quadril bastante flexionado também durante a segunda fase. Isso quer dizer que ela vai perder pontos na postura do salto. E dá um passo para frente ali na chegada. Perdendo mais um pontinho. É um salto razoável. Agora, bem jovem também. E é uma atleta do Canadá e que está chegando agora. E no individual geral, ela foi muito bem. Nota baixa, 13,725. É a nota mais baixa até aqui, nesse primeiro salto. Ela tem uma proteção ali nos dois punhos, direito e esquerdo. Isso é para diminuir o impacto na articulação. Vai para o segundo salto, a canadense Cristina Vacley. Circulou, vai ali no aquecimento, hein? Rondada, meia volta, mortal para frente. Carpado chegou ali na conta, né? Baixinho, baixinho. Essa chegada baixa, que a gente chama de chegada profunda na ginástica, a atleta perde meio ponto por chegar assim tão baixo. É menos que uma queda, mas olha lá, ela quase senta e dá um passo largo, onde ela perde mais três décimos. Quer dizer, ela perde ali o equivalente a uma queda nessa aterrissagem. A altura do salto não foi muito boa na segunda fase. E ela tem as pernas cruzadas na entrada para o cavalo. Não foi muito bem, não. Já a Jayana Ciculova, da República Tcheca, favorita nessa prova, uma atleta muito forte, que tem aí uma adversária de peso, que é a Feixen, que conseguiu a maior nota até aqui, 15,150. Será que ela bate, hein, Andréia? Eu acho difícil, a Feixen fez esse salto excepcional. 13,500, a nota final da canadense Christina Vekler. Vamos acompanhar o primeiro salto da Jayana Ciculova, da República Tcheca. Salto simples também, fez a Ciculova, não bate a Feixen de jeito nenhum. Além de ser um salto com um grau de dificuldade inferior, ela ainda tem erro de execução. Aí arrondado no solo, flick-flag para o cavalo, a pirueta baixa. Ela chegou com o quadril flexionado e deu aqueles passos para trás. É o que a gente chama de chegou cartada. Aí deu dois passos para trás, grandes. E os braços estão flexionados no cavalo também. Vamos ver agora os braços. Olha lá, tem um pouco de flexão no cavalo. Não foi bom o salto da Ciculova. Feixen vai liderando tranquilamente essa prova. Com a nota final de 15,150. Vamos ver a nota desse primeiro salto dela. Ela tem direito a um segundo salto. As notas são somadas e divididas por dois. Ainda temos mais duas apresentações. A atleta da Coreia do Norte, Siong Hong, e a Marissa King, britânica, se apresentam ainda nessa prova do salto sobre o cavalo para mulheres. Lembrando que as transmissões continuam amanhã e também na segunda-feira. Amanhã teremos as provas da argola, as simétricas e o salto masculino. E na segunda-feira, paralelas masculina, a trave e a barra fixa. Sempre a partir de 8 horas da manhã, aqui no Sport TV 2. E olha, lembrando a você, que no Bem Amigos, essa segunda-feira, o Galvão Bueno recebe os premiados da noite de Gala do Futebol Brasileiro, ao vivo, direto do Teatro Municipal do Rio, logo após a cerimônia Craque do Brasileirão. E os melhores jogadores, o artilheiro, o destaque, todos juntos nessa noite de Gala do Futebol Brasileiro, que vai ser transmitido direto do Teatro Municipal no Rio de Janeiro. É o Prêmio Craque Brasileirão 2007. Vai ser segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo no Sport TV. E antes, às 7h, o Sport TV está na área, com toda a movimentação, a chegada dos artistas, entrevistas, imperdível. Ciclova agora, aguardando a nota. É, eu acho muito difícil ela bater a Feixen. Já está posicionada a atleta da Coreia do Norte, o Siong Hong. A nota é muito alta da Feixen, 15,150, 13,637. Nota baixa. É, não chegou nem perto, agora vai a Coreana. Não chegou nem perto, agora vai a Coreana. É, não chegou nem perto, agora vai a Coreana. Ela tem um pouco de falha de postura do corpo, as pernas muito afastadas na primeira fase. Agora é um salto cujo valor de dificuldade é bastante alto. É o mesmo salto que fez a Feixen, só que com uma qualidade inferior. A Feixen trabalhou muito melhor. Subiu mais, teve mais postura, chegou mais firme. E a Coreana fez um salto tão difícil quanto o da Feixen, mas foi mais pobre em termos de execução. Daqui a pouquinho a gente acompanha mais um salto da Siong Hong, da Coreia do Norte. Da temos a britânica Marisa Kim para se apresentar. Essa é a última prova, a última final de hoje, nesse evento teste para as Olimpíadas. 14,725 é a nota do primeiro salto. Liderando está a Feixen e em segundo a Ariella Kessling, da Suíça. E agora é difícil fazer o outro salto com um grau de dificuldade tão alto. Mondada meia volta mortal para frente com meia volta. E ela fez um salto difícil também, mas o mesmo problema do primeiro salto. A qualidade do salto não é boa. Ela não tem muita altura na segunda fase. Dá um passo para trás. As pernas são separadas na entrada. Andréia, quando você fala segunda fase, é do momento em que ela toca o cavalo para frente? Do momento em que ela toca o cavalo até a aterrissagem, é o segundo voo do salto. Porque o salto tem duas fases de voo, né? É a entrada. A primeira que vai da prancha de impulsão até o toque no cavalo e a segunda que vai do toque do cavalo até a aterrissagem. E durante essas fases, o atleta tem que realizar o maior número de manobras possível, o grau de dificuldade mais alto possível, com a melhor execução. E todo cuidado, passando magnésio nos pés, nas mãos, para evitar esses deslizes, né? Porque realmente o atleta fica suado. Olha aí, 14,450 é a nota dela. O ginasta, ele não vive sem magnésio. Magnésio é o seu companheiro. Ela passa a ocupar a segunda posição, a Siong Hong, da Coreia do Norte. E agora, a apresentação da britânica, Marisa King. Vai fazer um Tsukahara com uma pirueta e meia. É um salto difícil, porque a ginasta não utiliza nenhum recurso para abordar o cavalo. Ela já entra direto da prancha para o cavalo. A entrada é lateral. A ginasta pode abordar o cavalo de frente ou de lado, quando ela vem correndo e toca a prancha direto. E ela abordou o cavalo de lado, então, olha, entra de lado, chama-se Tsukahara, faz uma pirueta e meia na segunda fase. Sai um pouquinho da direção. Ela vai ali um pouco, cai ali um pouco para o lado. Perde na execução isso. E vai lá passar bastante magnésio novamente. Como eu estava dizendo, magnésio, esse pó branco, ele está presente em praticamente todas as provas. Os ginastas se lambuzam mesmo com esse pó, porque é importantíssimo. 14,650 nota alta do primeiro salto. É, não bateu a feixinha, mas teve uma excelente pontuação. Agora o segundo salto, ela tem que fazer um salto diferente. Vamos ver se ela vai entrar de frente ou de costas no cavalo. Ela entra de frente, faz mortal para frente com meia volta, crava o salto, vai tirar uma boa nota. Cravar a prova de salto é muito difícil, porque a ginasta vem em uma velocidade grande. Essa é a britânica Marissa Kim, que fecha essa final do salto sobre o cavalo. Na liderança, a Fei Shen com 15,150, uma nota difícil de ser batida. Em segundo, com 14,450, a Xiong Hong. E a suíça, a Riela Kessling, com 14,075, em terceiro. É, salto cravado, salto bonito, boa altura. Agora, o valor de dificuldade desse salto já não é tão alto quanto a coreana fez. Por exemplo, fazer meia volta, mortal para frente com meia volta. Vamos ver aí, na soma dos dois saltos, como é que a britânica vai ficar. Ela está bastante feliz. Pela comemoração. Esse treinador dela, ele acabou de conquistar o brevê da Federação Internacional de Ginástica. Com 14,187. Então, ela fica com a terceira melhor nota. Em primeiro, a Fei Shen com 15,150. Xiong Hong, da Coreia do Norte, com 14,450. E com 14,187, a Marissa Kim fica com o bronze. É, a Beliscom pode. É, porque a nota da Ariella foi 14,075. Então, confirmando para você o resultado, Fei Shen, da China, fica com o ouro. A prata para a Xiong Hong, da Coreia do Norte. E o bronze para a Marissa Kim. A britânica garante o terceiro lugar, desbancando a Ariella Kessling. Lembrando a você que amanhã nós teremos finais na argola, as assimétricas, o salto masculino. Tudo a partir de 8 horas da manhã no Sport TV 2. Na segunda-feira, paralelas masculina, a trave e a barra fixa. Esse é um evento teste, muito importante para conhecermos nossos adversários. Não temos brasileiros presentes, mas estamos de olho aí nos adversários diretos do Brasil. Não é isso, André? É verdade. Você que gosta de ginástica, não pode perder esse evento. É o aquecimento para os Jogos Olímpicos. Você já está vendo aí o que vai acontecer em 2008. Tenho certeza que a seleção brasileira e os técnicos brasileiros também estão de olho nesse evento. Estão de olho nos nossos adversários, montando as suas estratégias, preparando o seu treinamento aí para chegar nos Jogos Olímpicos com força total e repetir a belíssima atuação da ginástica brasileira nesse ano de 2007. Um ano que foi muito bom para o Brasil, com conquistas importantes. Lembrando a você que nós temos a vaga garantida para o Diego Hipólito no masculino e para a equipe feminina da ginástica artística. Temos uma vaga garantida para toda essa equipe que o Diego Sapenco está treinando há sete anos e prepara aí surpresas. Na ginástica rítmica, a gente tem agora a colaboração de uma técnica búlgara. A Lili Ignatova está preparando a nossa equipe com uma nova coreografia. Está passando 20 dias em Curitiba com a Mônica Queiroz para preparar também a equipe de ginástica rítmica. Então a gente conta com a sua companhia. A gente está só aguardando a confirmação desses resultados. Não esqueça, domingo e segunda-feira, a partir de 8 horas da manhã, no Sport TV 2, outras finais. Amanhã, argolas simétricas e o salto masculino. E na segunda-feira, paralelas masculina, trave e a barra fixa. Para você ligado aqui nos canais Sport TV, todos os detalhes dessa preparação dos brasileiros. Hoje, a nossa equipe de vôlei masculina conquistou, garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim. Foi um jogo muito importante. Derrotou hoje pela manhã a Rússia pela Copa do Mundo de Vôlei, garantindo a vaga para a alegria do Bernardinho. Foram 3-7 a 0, 25-22, 25-22 e 25-18. Olha a confirmação da Fei Shen com 15-150 levando ouro. A atleta da China garante em casa mais uma medalha, a segunda medalha dela. Xiong Hong com 14-450 e a Marissa Kim com 14-187. Muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. A gente faz o intervalo e volta já já para conversar com a Andréia dessa preparação, né Andréia? Das atletas brasileiras para os Jogos Olímpicos. Voltamos já já para acompanhar essa premiação. Sport TV é o canal campeão. A gente já vê o balizamento. A barra menor ela é ajustável, pode ficar a 1,4 mais ou menos, 1,40, né, do solo, 1,60 do solo. E a outra tem altura de 2,20, 2,24. A distância entre elas vai variando entre 42 e 48 centímetros. E aí predominam os exercícios de suspensão, os voos, as passagens que são realmente difíceis de serem feitas. E o objetivo desse aparelho é trocar, né, de uma barra para outra, não é Andréia? É verdade. Por isso é que as barras, elas têm uma distância grande entre elas, para a ginasta poder passar com o corpo praticamente estendido e ganhar uma velocidade maior para poder realizar os exercícios de voo, que agora são comuns na paralela, né, a ginasta tem ginasta, a gente, fazendo 5 exercícios de voo, de largada e retomada na prova, é muita coisa. Olha, a apresentação das atletas. Essa é a Christina Veckely, do Canadá. A chinesa que nós falávamos há pouco, 16 anos apenas, muito aplaudida. Yu Yang Jiang. Essa é a alemã Marie-Sophie Hinderman. A australiana Darya Jora. Agora a ucraniana Darya Zogba. E fechando, a americana Bridget Sloan, ela que levou prata no sol. Gente, como tem novata nessa prova, hein? A Bridget Sloan, a Yuyu Wang. Muita menina aí aparecendo agora. Imagina se num evento teste, essas ginásticas estão chegando nos Jogos Olímpicos também. É bem possível que a gente veja aí meninas com 16 anos exatamente, ou seja, cumprindo a idade limite que a Federação Internacional de Ginástica pede exatamente no ano da competição. Ou seja, são ginastas que estão debutando nas suas competições internacionais. Isso é muito interessante de ver porque são nomes novos. Esse protetor que elas usam, ele serve uma espécie de, quase como se fosse um gancho, né, Andréia? Protege, claro, a palma da mão. E ele tem um rolinho ali na beirada que protege um pouco a pegada dela, né? Mantenha, ajuda a manter a pegada dela. É, existe o gosto da ginástica, né? Tem meninas que gostam de usar o protetor, tem atletas que não usam. E o protetor também, ele varia. Uma vez, o protetor da Jade arrebentou e ela escapuliu da paralela justamente na saída. A primeira a se apresentar é a alemã, Anja Brinker. Ela fez uma entrada bela ali, uma largada e retomada. Ela fez um gingue, separou um pouquinho a perna, foi para a barra baixa. Faz um giro na parada de mãos, vai para a barra alta. A ginástica tem que passar três vezes de uma barra para outra. Olha, outro exercício de voo. Como eu falei, as ginásticas estão fazendo bastante exercícios de voo nessa prova. Sai de duplo mortal com uma pirueta. Teve erros de execução durante a prova, várias vezes. As pernas separadas e, em algumas vezes, ela faz as piruetas fora da parada de mãos. Então, isso aí acarreta um desconto muito grande. Olha, outro exercício de voo, da barra baixa para a alta. A ginástica tem que sempre passar de uma barra para a outra fazendo exercício de voo. Esse foi o gingue, uma largada e retomada na mesma barra. Então, esses exercícios de voo, eles podem ser na mesma barra ou de uma barra para a outra, como ela acabou de executar agora. A gente viu ali um braço dobrado, né? Uma separação de pernas nesse duplo mortal com pirueta. Foi uma série que teve bastante dificuldade. Não teve problemas de queda. E como a gente estava falando dos protetores, tem ginástica que trabalha com a mão direto no aparelho. Tem muita brasileira que não usa protetor. A escola ucraniana de ginástica trabalha sem protetor. A americana já é diferente, elas usam um protetor enorme, super grosso. E ali está a preparação. Olha, a dar esgoba preparando a barra alta, justamente para evitar qualquer deslize. É muito perigoso escorregar a mão ali durante esses exercícios. 15 e 075 a nota da Ânia. A próxima atleta a se apresentar, a ucraniana Anastasia Kovic. A esgoba está ajudando ali na preparação das barras. Ela vai entrar na barra alta com prancha. E depois que ela entrar, a técnica vai lá correndo e tira essa prancha branca que a gente está vendo aí na frente. A técnica fica próxima à barra, né, André? Porque qualquer eventualidade, num salto mais perigoso, ela pode, de alguma forma, amparar o atleta. É. Se a ginástica estiver realizando exercícios de alto grau de dificuldade, o treinador pode ficar ao lado. Olha, exercício de voo, giro de sola com passagem afastada. Dois giros sem a colocação dos pés. Olha, elemento de voo para a barra alta. Exercício chamado Stauder. E Katchev, que é esse exercício de voo aí sobre a barra alta. Exercício com a tomada russa. As mãos estão deslocadas e saída de duplo mortal para frente. Anastasia Koval, da Ucrânia. Daqui a pouquinho, a gente vai ver a Dária Diora, a Bridget Slower, que ficou com a prata no solo ontem, americana. E ainda hoje teremos o salto sobre o cavalo masculino. Olha, a gente vê que ela voa ali de uma barra para outra e pega exatamente na parada de mão. São exercícios arriscados, exercícios difíceis. Tem um valor bom no código de pontuação. E esse é o voo para a barra alta. Olha, agora a gente vê ali no detalhe, né? As mãos viradas para trás, os ombros deslocados e a saída. Ainda temos aí a Yuyuan, a Christina Vaklik, essa canadense nova. A gente não sabe aí o que esperar dela. Não é uma menina que a gente costuma ver em competições. Está estreando também, 16 anos. Vamos ver como vai ser a prova dela. Outra que a gente também vai ver hoje é a Yuyuan, também novata, 16 anos. A Dária Esgoba e a Dária Diora a gente já conhece. 15,175. Ficou com a nota mais alta que é a Ana Brick, que era a alemã. Essa aí que é a novata, a Christina canadense. Christina Vaklik. Essa usa um senhor protetor, né? Ela é bem pequena, bem leve. Pode vir aí a fazer parte. Da equipe canadense. Mas a equipe canadense não está classificada para os Jogos Olímpicos. Apenas atletas individuais. Duas oitavas a parada. Um peixe para a barra alta. Giro de sola com uma pirueta. Muito bonito, Kachov. Ela tem uma boa linha corporal. Belo o guingue. Ótimos exercícios. Passagem de voo para a barra abaixo e para a barra alta. Direto. Giro com meia volta. Giro para frente, separa um pouco a perna. Sai de duplo mortal para frente. Uma bela prova da ginasta canadense. E ela fica satisfeita, André. É, foi boa. Ela tem uma postura bonita. Ela tem uma boa técnica. É alongada. Lembra bastante a técnica das chinesas. Olha, o corpo retinho. O peixe, o voo para a barra alta. Essa linha na paralela é muito bonita. E esse Kachov alto. Os elementos de voo que ela faz são muito corretos. Olha esse guingue, que perfeição. Espetacular. Muito bem feito. E o duplo mortal para frente. Ali ela separa um pouco a perna na posição grupada. Mas foi uma boa prova. Agora vai depender da dificuldade, dos árbitros de dificuldade. A técnica faz as observações dela. Tem sempre um detalhe ou outro para acertar. Ah, sim. Sempre depois que o atleta termina, se foi boa ou se foi ruim a apresentação, o técnico tem que dar feedback. É importantíssimo o atleta saber como ele se apresentou. 14.800 a nota dela. É uma boa nota. É uma boa nota. Terceira nota mais alta. Agora vem a novata também. Yu Yu Yang, chinesa. Uma atleta jovem, tem apenas 16 anos. Está na terceira competição internacional dela. É a partir dos 16 anos que a federação autoriza os atletas participarem de competições. No ano anterior aos Jogos Olímpicos, é permitida a participação com 15 anos. Justamente que é para nos Jogos Olímpicos a atleta completar os 16 anos. Vamos lá. Entrou de equipe na barra baixa. Fez um lançamento à parada. Pegou muito em cima da barra ali com os braços flexionados. Faz um giro, quase voo ali da barra. Giro deslocado com uma pirueta. Novamente com uma pirueta e meia. E um Kachov altíssimo. Vai à parada de mãos. Faz meia volta. O técnico já se aproxima ali. E faz um Jäger. Muito bem feito também. Stauder. Stauder. E o PAK para a barra abaixo. É um exercício de voo. Stauder ali, ela não foi muito à parada de mãos. Pega de novo um pouco próximo da barra alta. Vai para a saída. De duplo mortal estendido. Muito aplaudida a chinesa Yu Yu Yang. Muito jovem. 16 anos apenas. E tem a oportunidade de competir em casa, sabendo que os jogos acontecem na China no ano que vem. E ela sai feliz da apresentação. Isso é muito bacana. Abra um sorrisão ali no final. Ali ela poderia ter ido mais à parada de mãos. E ela pegou um pouco em cima da barra alta. Os erros são muito leves. Veja esse movimento de voo sobre a mesma barra. Como ela tem altura. Olha, agora isso aí é complicado de fazer. Não é brincadeira, não. Uma pirueta e meia. Um giro com uma pirueta e meia. E uma saída de duplo mortal. Na posição esticada, com o corpo perfeito. E está toda alegre. Na saída ela já deu aquele sorriso. Fiz, bem feito, está bom, né? Cumpri meu trabalho aqui. Ela é simpática. Parece assim que está feliz com tudo o que está acontecendo, né? E realmente ela... É uma oportunidade dessa, beirando os Jogos Olímpicos, que vão acontecer em casa, né? Exatamente. Então é uma oportunidade única. É uma oportunidade única, como você disse. 15,525. É a nota mais alta. É a notão para a Yu Yu Wang. Agora a atleta da Alemanha, Marie-Sophie Rinderman. Os técnicos estão ali apertando os cabos do aparelho para dar uma tensão maior nas barras. E agora vem uma sequência de atletas interessantes aqui, hein? Olha, a Dária Joura, australiana. Tem a Bridget Sloan, que ontem ficou com a prata no solo americana. A Dária Zgoba, que é ucraniana, também é um atleta muito forte. É, legal essa prova aí, está muito boa. Vamos ver o que esperar da ginasta da Alemanha. Também não é uma ginasta conhecida. A Rinderman. Entra de parada de mãos na barra baixa e faz voo para a barra alta. E novamente voo para a barra baixa, um paque. Ali é um pequeno erro de execução. Ela é bastante alta. Tem que separar muito as barras. Por isso ela afasta as pernas para passar entre uma barra e outra. Aí ela fez um Jäger altíssimo. Giro de sola com pirueta. Vai para a barra baixa. Voo para a barra alta novamente. Olha como ela separa as pernas ali para passar entre as barras. Justamente pela altura dela. Quase que ela vai ali na saída, mas segurou. E conseguiu terminar de pé no duplo mortal para frente. Fez uma boa prova. Exercícios bastante difíceis. Gostei. A técnica está satisfeita. Agora é engraçado que as ginastas mais altas, elas trabalham entre uma barra e outras barras parecem que estão mais próximas, né? Dessa impressão. Que elas não voam tanto quanto, por exemplo, a Yu Yu Wang, que é pequenininha, né? E tem que fazer um esforço enorme para chegar na outra barra. Olha o PAC, esse exercício que ela fez aí agora. Saída de duplo mortal para frente, se segurando. Dois passinhos para trás. Fica aí a expectativa para a nota da alemã Marie-Sophie Rinderman. Daqui a pouquinho a Dária Joura, australiana, se apresenta. Tem também a Bridget Sloan, a Dária Sgoba, ucraniana. E as três vão tentar tirar a medalha da Yu Yu Wang. Tanto a Joura quanto a Sgoba e a Bridget. A Bridget, que é uma ginasta que foi reserva da equipe americana. Agora, ela tendo essa oportunidade aí, deve ser um teste. Deve estar passando por um teste. Melhor europeu, o Milan de Kaká e Ronaldo e o Boca Juniors. Vencedor da Libertadores disputam com campeões continentais o Mundial de Clubes. A partir do dia 7, ao vivo, no Sport TV. Olha, amanhã teremos as finais das paralelas no masculino. A trave, a barra fixa. A partir das 8 horas da noite no Sport TV 2. E ainda hoje, o salto sobre o cavalo no masculino. É que também é outra prova que vai ser bastante disputada. Com a presença do já medalhista Bin Lu. Já tem duas medalhas de ouro. 15, 0, 25. Agora vamos acompanhar a apresentação da australiana Darya Joura. Darya Joura entra com uma passagem de voo e faz um exercício chamado Comanete, criado pela ginasta Nádia Comanete. Para o atleta dar o nome ao exercício, ele deve apresentar esse exercício numa competição oficial. Ele apresenta primeiro para os árbitros, eles dão um valor àquele exercício. E se ele for bem executado, o atleta ganha o nome do exercício. Tem todo um processo, né Andréia? Olha, a Darya está indo muito bem na prova. Uma postura muito boa durante todos os exercícios. Cravo a saída. Foi muito, muito bem feita a sua prova. Inclusive, as piruetas na parada de mão, ela chegou a finalizar uma delas ali bem na parada. E comemorou pulando ali. Que ótimo. Olha, voo para a barra alta, muito bem feito. Pegou certinho. Olha o Comanete, espetacular, né? Um exercício onde ela lança as pernas para trás, faz um mortal para frente e pega na mesma barra. Aí o Jäger. Outro exercício de voo na mesma barra. E a saída de duplo mortal para frente, mas ela faz meia volta ainda no final. O exercício fica mais difícil. A postura do corpo dela é muito boa durante toda a prova. Ela é uma ginasta muito esticada, muito alongada. Tem uma linha corporal muito bonita. E a esgoba já está lá preparando a barra novamente. Ucraniana, Daria Sgoba. Ainda falta a apresentação dela e da Bridget Sloan, a americana, que são as duas últimas que se apresentam nessa final. A nota da Daria é 15,250. Então, fica o seguinte, Andréia. Em primeiro, na liderança, mantém a chinesa, Yu Yu Zhang. A Daria Diora assume a segunda posição, com 15,250. Perfeito. E em terceiro, a ucraniana, Anastasia Koval. E agora, a esgoba pode beliscar um lugar nesse pódio. Se ela fizer a prova dela toda correta, ela tem bastante dificuldade. Ó, peixe. E lançamento, a parada é na barra alta. Giro sem os pés, giro sem os pés. Indo na posição cubital, que é a posição das mãos virada pra trás. Belo, Jäger carpado. Vai de paque pra barra baixa, que é esse movimento de voo. Agora, isso aí mata a série dela. Eu não entendo esse girinho que ela faz ali com o pé e pega na barra alta sem voar. De uma barra pra outra. E o duplo mortal pra frente, a saída. Desequilíbrio. Vamos ver, né? Todo mundo aí na briga. Ó, o paque, muito bem feito. Emendando direto o Stauder com meia volta à posição cubital. Um belo Jäger carpado. Movimento de voo na mesma barra. Ó, quando ela voa assim, de uma barra pra outra, chama-se paque. E esse é o duplo mortal pra frente. Ali um desequilibriozinho na chegada, né? E o famoso feedback do treinador, dizendo ali no que que ela podia ter sido melhor. Eu tava ao lado do Diego Hipólito gravando um momento olímpico e aí ele tava assistindo uma prova dele. E é engraçado como eles têm poucas oportunidades de rever a prova. Nossa, como eu fui bem, ele comentava, né? Como eu fui bem nessa prova, foi muito legal. E é interessante porque realmente essa observação, se eles pudessem estar sempre com o vídeo, né? Da prova, você vê em câmera lenta todos os defeitos, o que tem que ser melhorado, né? O que foi bem feito. É, nos Estados Unidos, né, que eles adoram essas tecnologias, tem muitos ginásios em que eles têm já o computador lá acoplado a uma câmera de vídeo. E eles fazem a filmagem do atleta e já colocam o filme do atleta comparado com a melhor performance de um atleta olímpico, por exemplo. Então, o técnico pode ver aonde tá se diferenciando a performance do atleta dele pra melhor performance que ele quer atingir. A gente vê lá passando um líquido ali, normalmente eles passam um líquido como se fosse um mel e aí aquilo cola no magnésio. Olha a nota dela pelo visto, 15,725. Foi a nota mais alta. A nota da Darius Goba. Assume a primeira posição. Bridget Sloan, a americana, levou a prata no solo ontem. É a última a se apresentar nas assimétricas. Ó, outra novata aí. Asquipe lançamento a parada na barra baixa. Meia volta. Voo pra barra alta. Ali um meio giro já caindo. Um giro simples com uma pirueta. E uma largada e retomada. Na barra alta, outra largada e retomada. Passagem pra barra baixa. Passagem de voo pra barra alta. Lançamento não foi muito a parada de mãos. Dois giros e saída de duplo mortal esticado. Muito aplaudida a Bridget Sloan. Será que ela ameaça aqui as outras três? Em primeiro tá a Darius Goba. Em primeiro tá a Darius Goba. Acabou de se apresentar com 15,725. Em segundo, a chinesa Yu Yunjiang com 15,525. E em terceiro, a Darius Goba com 15,250 australiana. Ela fez uma prova muito boa também. Duas largadas e retomadas. Saída de duplo mortal estendido. Voo pra barra alta, como a gente tá vendo aí agora. Saída de duplo mortal esticado. E os chineses gostaram da Bridget Sloan. Eles têm aplaudido ela bastante. Ontem no solo, foi aplaudidíssima. E aí fica a expectativa da nota dela pra saber se ela consegue ultrapassar as outras três. A nota da terceira colocada da Dara de Ouro é 15,250. Se ela ficar acima disso... De qualquer forma, a briga foi boa, né? Nossa, que sequência, hein? Que apresentação. Uma sequência ótima de apresentações de atletas muito fortes, jovens. Como aqui a Yu Yunyang, que tá em segundo. Olha, 14,850. Fica abaixo. Então, confirmando o resultado, ouro para a Dara Sgoba, da Ucrânia, prata para a Yu Yunyang, da China, e o bronze para a Dara Jora, da Austrália. Daqui a pouquinho, você vai ver essa premiação e vai ver também a final do salto sobre o cavalo no masculino que promete, Andréa. Ah, se promete. Os homens estão saltando cada vez melhor. Estão subindo muito. Então, vale a pena aí conferir essa prova. A gente vai esperar a confirmação desse resultado. Daqui a pouquinho, tem a premiação também. E olha, a partir de terça-feira, o Sport TV transmite a fase final da Copa do Brasil de futebol feminino. O Mato Grosso do Sul. Das craques Daniela Alves e Formiga enfrentam o Benfica. Terça, nove da noite, ao vivo, no Sport TV 2. Lembrando que amanhã teremos as finais nas paralelas no masculino, na trave e na barra fixa a partir de oito horas da manhã no Sport TV 2. Olha a confirmação. A Dara Esgoba, com 15,725, ficando com ouro e o Yu Yunyang, com 15,525, com a prata, a chinesa e a australiana da área de ouro com o bronze, com 15,250, Andréia. Ótimo resultado. Muito justo. Realmente, a arbitragem foi corretíssima. O intervalo é rápido. A gente volta já já para acompanhar a última final do dia. A Sport TV, o canal campeão. No Brasil. Nessa prova também, a Bridget Sloan, prata no solo. E a gente vê que a última a se apresentar é a Faye Shen, duas medalhas de ouro já nesse evento teste. Os melhores jogadores, o artilheiro, o destaque, todos juntos em uma noite de gala do futebol brasileiro direto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Prêmio Crack Brasileirão 2007. Logo mais, oito e meia da noite, ao vivo no Sport TV. Antes, às sete, o Sport TV está na área com toda a movimentação e a chegada dos artistas do espetáculo. É interessante a torcida comparecendo, né? Já se ambientando, já sabendo o que vai acontecer, como é o ginásio, como as coisas funcionam, entendendo um pouquinho mais do esporte. Foi uma oportunidade muito boa que a gente teve aqui no Brasil com os jogos em casa, para poder ter um contato maior com os atletas. Ficar realmente mais próximo do esporte. É, essa ambientação aí com o espaço, né? Onde vai ser a competição, já com os equipamentos que vão ser utilizados, porque, embora a Federação Internacional de Ginástica tenha vários equipamentos que recebem o selo da FIG, os equipamentos que são escolhidos, eles podem apresentar pequenas diferenças de um para o outro, como é, por exemplo, o tablado do solo. Alguns ginásticas gostam de determinadas marcas, outros ginásticas gostam de outras marcas. Então, se adaptar aos equipamentos é muito importante. E também se adaptar ao tamanho do ginásio, iluminação, localização dos aparelhos, isso tudo ajuda na concentração do atleta para realizar os seus exercícios. É, o Diego Hipólito falava disso com a gente no Momento Olímpico, André. Ele disse que ele prefere um solo, por exemplo, um pouquinho mais rígido. A gente não tem a exata noção, só chegando perto mesmo, porque tem umas molas ali embaixo do solo e ele ajuda na impulsão do atleta. E o Diego dizia que ele prefere quando é um pouquinho mais rígido, né? Quer dizer, ele sofre um pouco mais na chegada, mas, de alguma forma, ele acha que tem uma maneira melhor de trabalhar. Ele se acostumou com esse tipo de equipamento. Nossa, tem muita fera aí nessa prova de trave. Duas americanas, a novata Bridget Sloan. Olha a última da fila ali, a Feixeng. Feixeng ali, já concentradíssima. Com duas medalhas já penduradas, do solo e do salto. A americana Chelsea Memel, que tem uma prova de trave fantástica. Vai ser bastante disputada. As atletas que falharem menos vão ser as que vão levar a medalha, porque nesse nível aí todo mundo fica muito equilibrado em termos de dificuldade. Dária Joura, grande campeã da classificatória. Ela que foi a primeira colocada na classificatória, depois perdendo o individual geral. Afinal, o individual geral para a ginasta da China, mas na classificatória ela ficou em primeiro lugar. Então, tem muita menina boa. essa é a Stephanie B. Spickle, da Grécia. Nós falávamos há pouco da Dária Joura, australiana. Essa é a Christina Vaglin, canadense, atleta bem jovem. a americana Chelsea Memmel. Prata no solo, a americana Bridget Slower. Outra australiana, Lauren Mitchell. Keiko Mukumoto, do Japão. Ouro no solo e no salto, Fei Sheng, a grande chinesa, favorita nessa prova. A gente vê ali a reação da torcida para a Fei Sheng, ela que está sendo considerada super estrela na China, justamente por a ginástica ser um esporte que já faz parte da cultura do país e por ela estar liderando as competições de ginástica. A mídia vem considerando a Fei Sheng, a super estar da China. Bem, a primeira atleta, ela vai fazer uma entrada na ponta da trave com a utilização da prancha. É atleta da Grécia. Stephanie Bispico. Também bem jovem. A partir de 16 anos, ela já pode participar de competições internacionais. em anos de Jogos Olímpicos, o ano anterior, elas podem, as meninas com 15 anos já podem participar. vamos acompanhar a apresentação da Bispico. Entra de rondada, mortal layout. É o mortal com as pernas separadas e já tem um desequilíbrio logo na entrada. Faz a reversão para frente, sem as mãos, o flick-flack e mais um mortal layout cumprir uma exigência dessa prova, que é uma sequência de acrobacias que a ginástica tem que fazer. Ela tem que realizar também uma sequência com dois saltos de dança, ela já realizou. Agora vem o giro, ela faz duplo e cai, sofre a queda. É uma prova que a Daniela Hipólito é bem forte, né, André? É, nós temos Daniela Hipólito, temos Jade, temos Kiwani. Mortal lateral, tem um bom valor de dificuldade no código, mas a grega já perdeu aí oito décimos naquela queda. A meia volta flick-flack para frente, outro desequilíbrio grande, um flick-flack é o apoio cavalgado, onde ela toca o corpo no aparelho, é uma exigência também da trave. Linda reversão sem as mãos ao equilíbrio e o salto com o pé na cabeça foi muito bem feito, nesse salto os pés têm que passar da altura dos ombros para os árbitros considerarem o valor do salto. Tem bastante dificuldade, aí o sinal que a gente ouviu é o sinal dizendo que ela tem que sair do aparelho e ela sai fazendo uma rondada duplo mortal na posição carpada. Foi fraquinha em termos de execução, bastante desequilíbrios, embora tenha tido alguns exercícios de boa dificuldade, aí o flick-flack layout e o duplo giro que derrubou a grega. Também ela arriscou, ela fez um giro que tem um valor de dificuldade maior, porque o giro, ele, os árbitros contam as dez maiores dificuldades que a atleta faz, mas o giro tem que estar dentro dessas dez dificuldades. então se ela fizer um giro muito simples, a nota de dificuldade dela vai baixar. Vamos aguardar a nota da Stephanie B. Spickel da Grécia. Já já tem a Dária Diora da Austrália. Melhor europeu o Milan de Kaká e Ronaldo e o Boca Juniors, vencedor da Libertadores, disputam com campeões continentais o Mundial de Clubes a partir do dia sete, ao vivo no Sport TV. Ainda hoje teremos a barra fixa para os homens. E a barra promete um show espetacular, principalmente porque o Rambushen vai estar nessa prova, ele que é um especialista no aparelho, um atleta que todo mundo gosta e que promete dar um show e a trave também promete porque tem a Chelsea Memel, tem a Feixen. 14,025 a nota da Bispico. Vamos acompanhar a australiana Dária Diora. Vai iniciar a prova na ponta da trave. Agora, observa que ela optou por uma entrada simples. Já fez os dois saltos de dança, cumpriu uma exigência e faz um mortal para frente, ali o pé de trás quase sai da trave, por isso que ela sofreu o desequilíbrio. A sequência acrobática Dária, muito simples essa sequência. O valor de dificuldade não é muito alto, aí ela coloca com um salto de dança para aumentar o valor de dificuldade da prova. Uma sequência mista, um salto cortada com seguida de mortal para trás. Vamos ver o giro. Ela tenta fazer o giro com a perna na horizontal, que tem um bom valor de dificuldade, mas logo no início a perna dela estava baixa. Então, eu ali na arbitragem não consideraria esse giro. reversão para frente sem as mãos seguida de mortal lateral, agora sim, uma sequência acrobática muito difícil e o salto ao apoio facial, que também tem um bom valor de dificuldade. Agora, um salto de dança com o pé na cabeça. Embora ela tenha realizado aquela sequência acrobática simples, ela já realizou outras mais difíceis e sai de rondada duplo mortal grupado com erro na aterrissagem. Teve alguns desequilíbrios durante a prova e os árbitros podem tirar nesses desequilíbrios de um a cinco décimos. Olha, essa é a sequência que ela fez que é simples e ela pode perder ali uns três décimos o pé escorregou ali um pouquinho, ela teve outro desequilíbrio de uns três décimos e essa sequência não, essa sequência é bastante difícil, tem um valor de dificuldade alto, ganha na combinação e na saída a gente vê que falta altura, ela chega com o corpo inclinado para frente, tem que dar aqueles passos ali na chegada. acho que vão ter provas melhores daí para frente, Daria Jorah não gostei muito da apresentação dela não. Daqui a pouquinho tem Chelsea Memel, tem a Bridget Sloan que ficou com a prata no solo e a Faye Schenck coleciona medalhas. Essa é a Christina Vecchelin, uma atleta bem jovem canadense. A Christina também está estreando em eventos internacionais, ela pegou várias finais, nós vimos a Christina no salto, na prova de paralelas e agora na final de trave, então é uma canadense que vem descontando. 14,675 Vamos acompanhar a Christina Vecchelin. Vamos ver a entrada, ela pode optar por uma entrada simples ou uma entrada bastante difícil, desde que essa entrada exista no código de pontuação. Ela entra de reversão para frente com as duas pernas, tem um valor de dificuldade de bom. Salto cortada, mortal para trás e flick-flack com pirueta ao apoio cavalgado, uma bela sequência, bem realizada. Reversão para frente sem as mãos, até agora está indo bem a ginasta canadense. faz flick-flack mortal layout, também firme, estrela sem as mãos com desequilíbrio leve, mas a estrela sem as mãos tem um bom valor no código e a sequência de saltos de dança, ela faz uma sequência bem simples apenas para cumprir com uma das exigências dessa prova de trave. Vamos ver que giro ela vai fazer, faz um duplo giro e cai, que pena, que pena Cristina, estava indo muito bem, arriscou um duplo giro ali para aumentar o valor de dificuldade da sua prova, mortal, cai de novo, agora parece que se desestabilizou e se desconcentrou um pouco também, perdeu um ponto e sessenta só nesses dez segundos de prova. Realmente é muito ingrato esse aparelho. E sai de rondada duplo mortal carpado lamentável, que pena, ela estava indo muito bem, fazendo os exercícios com muita firmeza, vê como a ginástica é aquela caixinha de surpresas, a gente quando acha que a atleta vai finalizar o exercício corretamente, olha esse momento, foi um dos momentos altos da sua prova, o flick-flack com pirueta, e aí o duplo giro, ela passou, ela fez mais de duas voltas e acabou sofrendo a queda. Essa foi a Christine Veckelin, do Canadá, vem aí a Chelsea Memel, dos Estados Unidos. Esperar a nota dela até aqui, a nota mais alta é da Dara Diora, a australiana conseguiu 14,675. E finaliza essa prova a Fei Shen, é a última atleta a se apresentar com dois ouros no solo e no salto. Mais uma chinesa que promete nos Jogos Olímpicos. Agora as duas americanas em seguida, vamos ver se elas vão estar firmes. Olha a fera aí, a Chelsea Memel que foi campeã mundial. Depois de uma lesão no ombro em que ela teve que ficar afastada dos treinamentos, ela retorna aos ginásios e retorna com força total. 13... Uma nota baixa, Andréia? 13,375. Chelsea Memel dos Estados Unidos. Entra de reversão sem as mãos na lateral. Salto afastado com uma pirueta é um salto difícil, vai aumentar a dificuldade da prova. e salto cortada seguida de mortal para trás. Essa combinação tem um bom valor. E espetacular, meia volta mortal para frente, grupado, ela perde um pouquinho ali na chegada. Lindíssimo o giro que ela faz, chama-se illusion. Tem um ótimo valor de dificuldade, vai elevando a nota A da sua série e uma sequência acrobática também muito correta. Chelsea Memel está impecável até agora, dois saltos de dança, já cumpriu com as exigências da trave todas, só faltando a saída, reversão para frente sem as mãos, muito firme, estrela sem as mãos também sem nenhum desequilíbrio, vai se preparar para a saída, sai de rondada, duplo mortal carpado, belíssima prova. Um espetáculo realmente, dá um show à ginasta americana, ela que foi campeã mundial, sofreu uma lesão no ombro, ficou um tempo fora, afastada das competições para se recuperar, volta com força total, tudo indica que ela deve vir novamente a integrar a equipe dos Estados Unidos, e veja aí os momentos altos da prova da Chelsea Memel, esse mortal que ela faz, essa meia volta mortal, flick-flack e o mortal layout, é uma sequência cujo grau de dificuldade não é muito alto, mas ela faz perfeita, saída de duplo mortal carpado, concluindo com chave de ouro a sua prova, e o técnico vibra muito, sem dúvida, acho que ela já garantiu ali um lugar no pódio, a Fei Chang vai ter que se superar para bater essa série, porque ela não errou nada, e isso é muito difícil na prova de trave, a Fei Chang vai ter que entrar muito concentrada, agora logo depois da Chelsea Memel vai vir a Bridget Sloan, outra ginasta americana novata, mas que conquistou uma prata no solo, e que vem com tudo, hoje a Chelsea Memel está mais relaxada, mais solta, ontem ela estava toda sisuda, não abria nenhum sorriso, mas agora parece que ela já descontraiu. essa é a Bridget Sloan, americana se preparando para a prova, e a gente aguarda a nota da Chelsea Memel. Sensacional, fez um giro Illusion na prova, escolheu um giro que tem um valor de dificuldade bastante alto, os árbitros vão ter que dar uma nota alta de dificuldade para ela, a execução também vai ser boa, ela não perdeu muitos pontos, satisfeita com a nota, 15,300, boa nota, é a nota mais alta até aqui. Agora a compatriota, Bridget Sloan. Vai entrar na lateral, faz esquadro, dá uma titubeada ali, e volta no esquadro por dentro, belíssimo, mas ela vai e volta ali no esquadro, então ela é despontuada ali um pouquinho só na execução. Reversão para frente sem as mãos, um leve desequilíbrio, estrela sem as mãos, com outro desequilíbrio, a gente já percebe uma certa diferença, um giro, é o giro mais simples que tem, portanto a sua nota de dificuldade deve cair um pouco, mortal para frente, cravadíssimo, deve ser agora a sequência acrobática, exatamente, um flick-flack mortal layout, um desequilíbrio ali do nada, salto cortada, mortal para trás e salto com o pé na cabeça, uma sequência onde a combinação dos exercícios vão ajudar a elevar a nota de dificuldade. Dois saltos de dança, cumpriu a exigência, já tocou o sinal, ela tem que sair, vai sair de rondada, duplo mortal carpado, cravou, passou pela trave sem problemas também americano. A gente observou, André, que o sinal de encerramento da prova tocou, ela estava ainda na trave, ela é despontuada, como é que funciona a regra? Não, é porque o sinal ele toca antes de terminar o tempo para a ginasta saber que o tempo dela está acabando. Sim, ela estava na beira da trave e logo depois o sinal tocou novamente. Significava que ela deveria estar fora da trave já? É, o sinal ele toca duas vezes, aos 10 segundos, aos 5 segundos e a ginasta tem que, então, já estar fora do aparelho, senão ela vai ser despontuada no quesito tempo. A ginasta tem até um minuto e 10 para realizar a sua prova. perdão, minuto e 30. Aguardando a nota. É um aparelho considerado o mais difícil no feminino. A atleta pode iniciar com um salto ou com uma parada, então, ela pode ver correndo, mas são 10 centímetros de largura só, então é, e ela deve usar aquela trave toda, são 5 metros de comprimento. Não é muito fácil, não. Tem que ter uma preparação psicológica, uma concentração, precisão nos movimentos. E na trave existe uma combinação entre acrobacia e coreografia, então a ginasta tem que ter também uma base de balé. Olha, 14,925. É a segunda nota mais alta. Então, ficam as duas americanas, a Chelsea Memel com 15,300 e agora a Bridget Sloan com 14,925. Agora, a Lauren Mitchell, australiana. entra com uma entrada simples ali na ponta da trave, vai optar por um giro na posição agachada, duplo giro e ela faz muito bem feito, elevou já o grau de dificuldade da prova. Dois saltos de dança, ganha meio ponto, das exigências obrigatórias. Reversão para frente, terminando com as duas pernas, mortal grupado para trás. A combinação eleva o grau de dificuldade também. Mortal layout seguido de mortal cartado. É uma sequência acrobática com dois mortais seguidos. Ela não usa exercícios com apoio das mãos, como nós costumamos ver, né? Faz aí a reversão para frente sem as mãos e o mortal para frente. Sequências bem diferentes. Ela utiliza movimentos e combinações que a gente não vê normalmente. Aí, um salto cortado com o pé na cabeça e sai de flick-flack com uma perna, flick-flack com as duas pernas e o duplo mortal carpado. Uma bela prova também fez australiana. Teve pequenos desequilíbrios, foi firme na execução dos exercícios, os saltos altos. Olha aí a reversão para frente com as duas pernas e seguida de mortal para trás. Esse giro foi lindíssimo. Agora, a sequência acrobática de mortal layout com mortal carpado e a saída flick-flack com uma perna, flick-flack com as duas, duplo mortal carpado. Ela tem erros leves de execução durante a prova, por isso acredito que não vai bater a Chelsea Memel, inclusive em termos de dificuldade também, a Chelsea Memel tem mais dificuldade que ela. Um time maço de artistas comandados por Marcos Palmeira enfrentam uma seleção de profissionais com craques como Ibson e Souza. É o gol da alegria amanhã, 8h30 da noite, ao vivo no Sport TV. E a gente viu ali as duas australianas, tanto a Lauren, olha a nota. 15,600. A nota mais alta. Chelsea Memel fica com 15,300 em segundo. Superou então a Chelsea Memel? Superou. Espetáculo. Keiko Mukumoto do Japão. Entra de rondada layout ali na ponta da trave. Que bela sequência de rondada mortal estendido e ela faz com uma altura muito boa e uma postura do corpo também muito boa. Reversão para frente com as duas pernas e giro ela faz um giro com um quarto de volta. Estrela sem as mãos e uma sequência que praticamente todas as ginastas fizeram esse salto cortando as pernas e o mortal para trás direto. A sequência de saltos de dança. Olha as partes coreográficas que tem que compor a prova. Reversão para frente sem as mãos desequilíbrio leve. Flick flack layout e um desequilíbrio grande. Pode perder meio ponto nesse balanço. já já não está mais no páreo. Rondada sai de duplo mortal na posição grupada. Quase cai da série mas conseguiu ali se segurar. Então ao invés de perder os oito décimos ela deve ter perdido apenas meio ponto. Fica feliz com isso e quem vai fechar agora a prova é a Feixeng. Keiko Mukumoto do Japão penúltimo atleta a se apresentar. Feixeng conquistou dois ouros primeiro no solo depois no salto. Uma atleta de 19 anos promete medalhas nos jogos olímpicos. Se apresentou muito bem nesse evento teste no National Interestadion. Ainda hoje vamos ter a prova da barra fixa para os homens. é a última desse evento teste preparatório para os Jogos de Pequim. É por duas vezes quase que a japonesa sofreu a queda mas ela conseguiu ali salvar os seus pontinhos e perder menos por isso aí a satisfação dela. Mas realmente as melhores ginásticas até agora foram a americana que passou impecável pela trave e a atleta da Austrália agora a Lauren Mitchell com 15,600 em segundo a Chelsea Memel com 15,300. Mas ainda tem a Fei Scheng aí pela frente. 14,500. Anota daqui. Vem aí Fei Scheng. A torcida apoia. Esse momento é terrível de espera da chamada da arbitragem. Ah, é uma tensão muito grande a atleta ali está realmente muito nervosa e ela tem que se concentrar bastante e entrar bem calma bem tranquila porque a prova de trave não é uma prova de explosão de velocidade não é uma prova mais de equilíbrio e precisão. Vamos ver o giro. Fez um giro muito bom com a perna na horizontal ganhou na dificuldade ali. Deve ser agora uma sequência acrobática espetacular flick-flack mortal grupado com uma pirueta o valor de dificuldade é muito alto e ela tem um desequilíbrio bem pequeno na chegada. Sequência de dança ela faz o segundo salto com o pé na cabeça e na aterrissagem um passinho muito leve. Salto cortada e mortal grupado mais uma ginasta que faz essa sequência é porque é uma sequência que tem um valor para aumentar a dificuldade da prova. Olha que beleza reversão para frente sem as mãos e o flick-flack com pirueta o apoio cavalgado vai arrasando a Feixeng até agora ela está bastante firme está paro a paro ali mortal para frente grupado um silêncio muito grande no ginásio a expectativa toma conta de todo mundo e ela sai de flick-flack flick-flack dupla pirueta e meia e completa toda a prova com bastante exercícios de dificuldade e erros de execução bastante leve está no páreo também a Feixeng recebida pela técnica que vibra olha essa sequência de novo que espetáculo olha só para repassar as notas a mais alta é da Lauren Mitchell com 15,600 australiana até o momento é a primeira colocada com 15,300 a Chelsea Memel dos Estados Unidos vamos ver como é que a Feixeng vem a Feixeng ela teve uns errinhos nas aterrissagens dos exercícios muito pequenos olha tudo que ela fez assim ela deu um passinho um desequilibriozinho pequeno agora é aguardar a nota para ver na avaliação da arbitragem no geral como é que ela vai ficar pode ser mais um ouro para a China porque os exercícios eram de alta dificuldade a expectativa é grande o silêncio tomou conta do ginásio durante a prova da Feixeng não se ouvia absolutamente nada nem um suspiro a tensão era total é uma prova realmente de bastante expectativa a cada exercício a ginástica pode sofrer um desequilíbrio pode ter uma queda então conforme ela vai passando pelos exercícios o pessoal vai respirando mais profundamente as americanas também estão ali de olho no placar lógico e a Laura essa é a nota dela nossa ficou até assustada com a nota vamos ver 15,725 Andréia que notão espetáculo garante ouro é a nota mais alta ultrapassa a australiana com 15,600 a Lauren Mitchell e a Chelsea Memel americana fica em terceiro com 15,300 é realmente é uma nota para a prova de trave espetacular mas foi uma bela prova a Fei Chang mostrou exercícios de dificuldade os erros de execução para as dificuldades que ela fez foram muito leves foram alguns saltitos nas chegadas das acrobacias e praticamente isso os resultados vão ser confirmados agora realmente a China mais uma vez brilhando de novo né Vanessa mais um pódio esses jogos realmente prometem é claro que a gente tem aí como você disse os primeiros colocados no mundial em cada aparelho vão estar nos jogos olímpicos foram convidados pela federação mas a China brilhando de novo a Fei Chang com 15,725 com ouro a Austrália fica com a prata com a Laurie Mitchell e a Chelsea Mamel americana com o bronze sem dúvida nenhuma o trabalho que eles vêm fazendo na China com os atletas a preparação além é claro da tradição da ginástica realmente vai ser difícil barrar eu concordo com você principalmente se vierem essas meninas jovens aí que estão chegando como a Yang Yang que ganhou o individual geral na sua terceira participação internacional ou seja é bem possível que apareçam ginastas novas que a gente não está acostumada a ver nos jogos olímpicos surgindo aí pela primeira vez daqui a pouquinho tem a final da barra fixa é a última prova nesse evento teste da ginástica artística para os jogos de Pequim a gente faz um intervalo e volta já já EsporteV o canal campeão a ginástica da Itália da Macri a Feixen que foi finalista olímpica a Dara Joura que liderou a classificatória desse evento então só tem ginasta boa e a briga vai ser muito dura vamos aguardar aí de alguma forma ameaça diretamente o Brasil na ginástica artística feminino o feminino Estados Unidos Romênia são os dois países assim mais fortes né a China é sempre importante as ginásticas chinesas tem uma consistência muito grande e o Brasil ficou em quinto lugar né no último campeonato do mundo então são basicamente esses países o Brasil vem brigando aí com a Itália Grã-Bretanha mas bem próxima quer dizer tá todo mundo ali muito junto quem errar menos nesse novo formato que eu falei de competição que é o 3 competem 3 e competem 3 notas é o que vai levar melhor olha aí a Feixen muito aplaudida já lógica né a beca da casa teremos duas chinesas nessa prova a Feixen a Yuyang Zhang muita expectativa para a prova da Yuyang ela tem apenas 16 anos esse é o terceiro evento internacional que ela participou e ela já ganhou tudo a grande maioria começa muito cedo na ginástica né com uma média de 4, 5 anos já começa a dar os primeiros passinhos ali brincar teoricamente e daquela brincadeira já surge já vão surgindo estão se destacando as atletas principalmente no feminino a ginástica tem que despontar antes de entrar na puberdade porque depois que ela entra na puberdade tudo fica mais difícil hormônios percentual de gordura corporal e toda a modificação do corpo torna a prática da ginástica mais difícil para as mulheres e aí a altura faz a diferença também olha como ele aplaudiu é impressionante aqui no cheiro temos dois americanas também e essa é a outra chinesa essa é a Chelsea Memel americana e fechando a australiana Dária Doura também uma atleta muito forte André espetacular a Dária Doura foi a campeã individual geral da classificatória então na classificatória ela fechou a competição em primeiro lugar já na final individual geral com uma competição zera aí quem ganhou foi a Yuyuan então ou seja está todo mundo brigando de igual para igual e a competição de solo aí promete ser uma competição belíssima deve ser tão equilibrada quanto a masculina que a gente teve até um empate no primeiro lugar é verdade ainda teremos cavalo com alças e o salto para as mulheres com a presença da Iana Ciculova essa atleta da República Tcheca é uma fera vamos acompanhar a apresentação da italiana Federica Macri da República Tcheca da República Tcheca Federica Macri da Itália boa prova da Frederica explorou bastante a parte de coreografia a parte de dança onde os exercícios são valorizados e também fez acrobacias difíceis aí a rondada o Flick Flack e o duplo mortal com pirueta que foi a primeira sequência acrobática que ela apresentou a rondada o Flick Flack e a tripla pirueta muito bem realizada cravou aí o triplo giro que é um exercício de dança que tem um bom valor no código de pontuação ela usou esses exercícios assim como saltos o duplo mortal carpado aí no final da série apresentou boas acrobacias e explorou bastante a parte de dança é uma ginástica expressiva teve um bom ritmo uma boa qualidade e a música levanta também a apresentação isso é importante a ginasta está com os movimentos de acordo com a música a ginasta tem expressividade não ser uma ginasta prática sem um olhar vivo sem interpretar a música e a fradulica foi muito bem gostei da apresentação dela agora só vem fera aí pela frente tem que aguardar mesmo vamos ver a nota os exercícios de dança foram bons temos aí duas chinesas muito fortes que é a Fei Sheng e a Yu Yu Yang duas atletas que competem em casa com o apoio da torcida ainda tem a Dária Jora australiana vai ser uma série muito forte essa final do solo feminino a Itália é um país que compete com o Brasil tem ginastas muito fortes a Itália foi campeã europeia tem ginastas que estão sempre aí no topo do individual geral como por exemplo a Vanessa Ferrari que é um grande nome da ginástica italiana a gente tem mais uma italiana se apresentando também que vai ser a Lia Arolari olha o sistema de computação para apuração das notas é impressionante toda a estrutura já está montada eles podem rever em vídeo e tirar qualquer dúvida André eles podem voltar em algum momento duvidoso da prova da ginasta rever aquele momento até para não acontecer o que aconteceu em Atenas que foi um vexame na prova de ginástica eles deram a medalha de ouro equivocadamente para um ginasta americano 13,925 a nota dela essa é a russa Svetlana clube-kino O que é isso? 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 Final da apresentação, Dalia Parolari, italiana, terceira a se apresentar na final do solo. Ela é uma ginasta que apresenta um biotipo, você já percebeu, ela é ectomorfa, né? Uma ginasta bastante longilinha. Normalmente, as meninas que têm esse biotipo não são atletas que saltam muito alto, nem que têm uma potência muito grande nas pernas. E foi o que ela demonstrou aí, acrobacias de um nível mais inferior ao das outras ginastas. Ela entra com um duplo mortal carpado e explora mais a parte de dança. São esses exercícios que você acabou de ver, um triplo giro. Esse agora é um salto afastado com meia volta, que é para ganhar mais nota de dificuldade na prova dela, já que as acrobacias não têm um peso muito grande. E a próxima a se apresentar é a Fei Sheng, a chinesa, que vai brigar muito por medalhas nesses Jogos Olímpicos. É ela aí. São duas chinesas nessa prova. Além dela, tem a Yu Yu Yang, que é uma atleta mais jovem ainda do que ela. A Fei Sheng tem 19 anos, foi a quarta no solo em Atenas, então imagino que ela aguarda para esses próximos jogos em casa. E a Fei Sheng é assim, ela meio que está sempre no nosso caminho, né? No final dos Jogos Olímpicos que a Dayane estava disputando a medalha, estava lá a Fei Sheng para tirar a nossa medalha. Agora que a Jade estava disputando a medalha no salto, a Fei Sheng foi lá também para tirar a nossa medalha. Vamos ver aí como está essa preparação da Fei Sheng, como é que estão os seus exercícios, se ela está fazendo acrobacias muito difíceis, se ela está em plena forma, se ela está em decadência. Bastante importante acompanhar essa coisa. É a nota mais alta, 14-100, a nota da italiana Lia Parolari. Vamos acompanhar agora a Fei Sheng, chinesa se apresentando em casa. Vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso? A apresentação da chinesa, a Feng Sheng, a favorita nessa prova, Andréia. É, a Feng Sheng participou muito bem, acertou todas as acrobacias, tem uma coreografia com uma técnica impecável, ela trabalha os braços muito bem, a postura do corpo muito boa. Olha aí, o Chikahara foi a primeira sequência acrobática que ela apresentou, uma altura muito boa, as pernas um pouco separadas. Essa aí foi o Flick Flack sem as mãos e uma tripla pirueta, é uma acrobacia onde ela ganha pontos. Nesse giro aí também ela ganha pontos, é um exercício de dança que tem valor no código de pontuação. Ondada Flick Flack, a dupla pirueta e meia foi a última sequência acrobática que a Feng Sheng apresentou, cumpriu a série toda, vai tirar uma boa nota com certeza. Parece bem satisfeita ela, ainda tem uma concorrente direta, outra chinesa, já já, um pouquinho mais jovem, a Yang Yang, se apresentando, ela que ficou em primeiro no solo na Copa do Mundo de Xangai esse ano. A equipe da China, se vier assim com todas essas feras, realmente vai ficar muito forte e vai tentar disputar o ouro nesses Jogos Olímpicos de 2008, que eu acho que é o que eles querem. Eles querem o pódio masculino e feminino, eles não vão deixar por menos, estão treinando muito, estão participando em peso aí desse evento teste. Estão vindo aí com força total. Sempre muito aplaudida. 15,275, realmente uma nota absurda. Muito alta, muito diferente das outras atletas, é disparidade absurda. Vamos acompanhar a americana, Bridget Sloan. E olha, não esqueça, em Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, Osasco pode conquistar o título da temporada 2007 e se vencer a segunda partida contra o São Caetano. Hoje, duas horas da tarde, ao vivo no Sport TV, imperdível. Além disso, tem o Campeonato Francês. O Nancy dos brasileiros André Luiz e Kim pode chegar à liderança se vencer o Le Mans. Le Mans e Nancy, hoje, duas e dez da tarde, horário de Brasília, ao vivo no Sport TV 2. Nós estamos acompanhando a ginástica artística. Esse é um evento teste que acontece no National Endure Stadium. É um ginásio onde vão acontecer outros eventos também. A ginástica, além da ginástica artística de trampolim, o handball e o basquete em cadeira de rodas. 21 países participam dessa competição. E o Brasil já tem, André, 131 atletas classificados em 17 modalidades para os Jogos de Pequim. É bastante alto, né, esse número. Isso graças a esse trabalho muito bem feito que o Comitê Olímpico está realizando junto com os atletas. Graças a lei que tem ajudado com recursos os atletas de elite do Brasil. Esses resultados são consequência desse trabalho. Nós estamos com um problema de sinal na transmissão desse evento. Esse que é um evento teste que está acontecendo no National Endure Stadium. É um evento teste da ginástica artística para os Jogos de Pequim em 2008. São 42 eventos programados que acontecem, estão acontecendo desde junho de 2007 e vão até julho de 2008, justamente para treinar, para testar os equipamentos. Essa é a americana Bridget Sloan. É a Bridget Sloan. Ela foi reserva da equipe americana. Agora ela já está participando aí do evento teste. Isso significa que os americanos estão testando essa ginástica e possivelmente ela possa vir a compor a equipe americana nos Jogos Olímpicos. Aí os momentos da sua série, o Chukahara, o duplo mortal com pirueta, onde ela separa um pouco a perna. Pelo menos aplausos a gente percebe ali que ela foi muito bem, né? Já, já, outra chinesa. Atleta um pouquinho mais jovem que a Fei Shen. Yu Yujiang, uma atleta promissora. Ficou em primeiro no solo na Copa do Mundo de Xangai esse ano. Tem apenas 16 anos. Vamos aguardar a nota da americana, a Bridget Sloan. Olha, chama a atenção que várias ginastas que estão participando aí têm apenas 16 anos. Isso quer dizer que são ginastas que estão começando a participar de eventos internacionais, que é o caso aí da Yu Yuang que você está vendo no vídeo. 16 anos é a idade mínima que a Federação Internacional permite para que a ginasta possa participar de eventos oficiais. Então, são as ginastas que estão chegando agora, novatas. E essa ginasta que você está vendo aí, ela ganhou o individual geral. Somou o maior número de pontos em todas as provas, já na sua terceira participação em campeonatos internacionais. É a força que a China está trazendo, a força nova da China. E eu ainda acredito que eles possam apresentar novidade nos Jogos Olímpicos. 14,925 é a nota da americana. É a nota mais alta. Mais alta não, a segunda nota mais alta. A primeira foi da Fei Shen com 15,275 e agora 14,925. Vamos acompanhar a outra chinesa, Yu Yu Zhang. Vamos lá. Vamos lá. A apresentação da segunda chinesa nessa prova é um atleta de 16 anos, a Yu Yu Zhang. A gente tem um probleminha no sinal. Já, já vamos acompanhar o final da apresentação dela. Ela ficou em primeiro no solo na Copa do Mundo de Xangai. A China que vem se preparando muito forte para esses Jogos que acontecem em casa. E como deve ser bom para ela estrear, né, André? Numa competição internacional, sabendo que os Jogos vão acontecer no ano que vem em casa. Melhor ainda estrear com a força que ela estreou. E ela deu uma entrevista, disse que estava muito feliz por ter conseguido suportar a pressão de estar participando de um evento dessa importância, ainda mais em casa. Olha que tripla pirueta altíssima ela realizou. A Yutsu Kahara, que é o duplo mortal com uma pirueta, nesse momento aí ela teve um deslize e deu três passos para trás, saindo inclusive da área do solo. Agora, ela disse também na entrevista que ela pretende, a partir dessa competição, agora melhorar e estabilizar mais as suas apresentações. Ou seja, competir mais vezes sem tantos erros. Tem um pouquinho mais de consistência, mas isso aí só se ganha mesmo com o tempo, com a experiência de eventos internacionais, onde você tem atletas muito fortes. E tem toda a pressão de ter uma torcida grande. Mais uma fera aí na preparação, Chelsea Memel, americana, foi campeã mundial. Essa ginasta somou o maior número de pontos nas quatro provas no campeonato mundial. Americana Chelsea Memel. Vamos aguardar a nota da chinesa, 14 e 600. Ela fica com a segunda melhor nota, com a terceira melhor nota, perdão, terceira melhor nota. Vamos acompanhar a americana Chelsea Memel. Aplausos. 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 Flick Flack, o duplo mortal carpado também cravou realmente foi uma prova muito boa, acompanhamento musical perfeito, e acho que só faltou um sorriso aí, né, pra dar uma leveza maior na apresentação Até aqui na liderança, a Fei Shen com 15,275, em segundo com 14,925, a americana Bridget Sloan, e a chinesa Yu Yu Jiang em terceiro com 14,600, vamos aguardar a nota da americana, ainda temos a apresentação olha aí, a australiana Daria Jora Daria Jora, outra fera a técnica da Daria Jora, ela disse que ela é da antiga geração aí da ginástica que preservava muito a parte artística da ginástica então ela gosta muito da expressão dos movimentos dessa parte realmente de arte da ginástica. Que de alguma forma cativa o público e os árbitros também não necessariamente vai contar a nota em si, mas ajuda um pouco a passar a expressão, né que tem que ter realmente que ajuda junto com a música faz um conjunto enfim, convidativo digamos assim. É, porque o pessoal do meio da ginástica tava dizendo que as meninas tavam parecendo uns robôs fazendo a prova de solo mecânicas, fazendo acrobacia pra lá e pra cá e faziam movimentos femininos, movimentos bonitos, graciosos e cadê a arte da ginástica, né? 14,725 a nota dela ela acaba ficando à frente da terceira colocada que era a chinesa Yu Yu Jiang vamos acompanhar a Dara Jora australiana a última a se apresentar na final do solo feminino e aí o 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 Aplausos 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 A Aplausos A apresentação da Chelsea Memel, perdão, da Darya Joura, a australiana, a última a se apresentar, A Chelsea que está na terceira colocação, em primeiro a Fei Shang, a chinesa e a americana Bridget Sloan em segundo. Vamos aguardar a nota da Dária Diora. Gostou da apresentação, Andréia? A gente estava aqui comentando, né? A Vanessa é toda sensual, faz as mexidinhas dela, mas nada como os requebrados da Daiane, né? Que tem realmente aquele swing brasileiro. Ela tem uma série bastante interessante, uma coreografia muito trabalhada, braços, corpo também. Isso conta na parte artística. A parte acrobática da Dária Diora foi muito boa. Ela fez exercícios de dificuldade. Os errinhos de execução são muito pequenos. E é o que a gente tinha falado, que vai decidir aí a medalha de ouro. Vão ser realmente pequenos detalhes, como um desequilíbrio na aterrissagem, uma perna separada durante um mortal. São esses pequenos erros que vão decidir a apresentação. Então, todos os atletas são praticamente no mesmo nível de dificuldades. Essa foi a australiana Dária Diora, a última a se apresentar nessa final do solo feminino. Liderando está a Faye Shen, com 15,275. Difícil alcançar essa nota. Em segundo, a Bridget Sloan. A americana tem 14,925. E em terceiro, com 14,725, a americana Chelsea Memo. Será que ela desmanca? Olha, 14,625. A nota da Dária Diora. Portanto, a Dária Diora acaba não conseguindo alcançar a nota. Ela fica em quarto, a Dária Diora. Então, mantendo a primeira posição, levando a medalha de ouro a Faye Shen. Em segundo, a Bridget Sloan. E em terceiro, a Chelsea Memo. Já, já a premiação do feminino e teremos ainda o cavalo com alças no masculino e o salto para as mulheres com a presença da Iana Ciculova. Vai ser complicada essa prova também do salto muito disputado, Andréia. É verdade. Lembrando que no cavalo com alças nós vamos ter dois chineses, gente. Dois chineses nessa prova em que eles são, assim, os melhores. Eles têm uma tradição enorme, então esse cavalo com alças vai ser tudo de bom. E o salto sobre o cavalo, que nós vamos ter aí nomes, como a Vanessa acabou de falar, da Ciculova. Mas vão ser realmente duas provas bastante fortes aí daqui pra frente. E amanhã tem mais ginástica. Segunda-feira tem mais ginástica, completando esse evento teste para os Jogos Olímpicos de Pequim. Os Jogos começam no dia 8 de agosto de 2008 e as nossas equipes estão se preparando. A gente tem uma vaga no masculino com o Diego Hipólito, a vaga de equipe do feminino, que a gente vai aguardar posicionamento do Olegio Stapenko pra ver qual é a equipe que vai ser formada. Você acha que tem, assim, já as meninas mais ou menos definidas com algumas, enfim, a serem confirmadas, Andréia? Mas a gente já tem uma ideia básica de quem vai com Jogos Olímpicos e o feminino? Difícil de arriscar, né, Vanessa, até porque tudo pode acontecer. A gente ainda tem aí o quê? Oito meses pela frente, nove meses pela frente, né? Então é um tempo muito largo ainda de preparação pra essas atletas. Mas nós temos nomes consagrados da nossa ginástica, como Daniela Hipólito, né? Por exemplo, a Jade, que vem se revelando aí como fenômeno da ginástica brasileira. Sem esquecer da própria Daiane dos Santos, que nos deu tantas alegrias e pode ainda continuar dando. Tudo depende da sua recuperação. Laís Souza e outras mais. Olha, confirmação, 15,275. A Faye Scheng, a chinesa, em primeiro e em segundo. O Bridget Sloan, americana, com 14,925. E a Chelsea Memel, outra americana, em terceiro, com 14,725. Já já teremos o cavalo com alças e o salto para as mulheres. A gente faz um pequeno intervalo e volta já já. Sport TV, o canal campeão.